A viagem segue pelos mais variados gêneros literários. Dois andares repletos de informação, conhecimento e novas descobertas. Este livro de Cora Coralina traz a dedicatória da autora e foi doado à biblioteca. A biblioteca tem 33.314 livros. Ontem ela recebeu uma doação de mais de 350 livros, que são esses aqui, com os mais diferentes assuntos, entre biografias, enciclopédias, direitos, filosofia, para ajudar ainda mais os trabalhos de pesquisa. Essas doações são muito bem-vindas, porque além de enriquecer o nosso acervo, ela está ajudando quem precisa e que venha aqui na biblioteca procurar, que é pessoa que não tem condição ou que precisa fazer uma pesquisa mais. Dois computadores facilitam os trabalhos dos bibliotecários e a consulta para empréstimo dos livros, que ficou mais simples e rápida. São quase 5 mil usuários inscritos que aqui encontram o que precisam, seja para uma pesquisa ou para saciar o prazer de uma boa leitura. Tenho procurado mais sobre literatura, matéria de literatura e português. Quem procura a biblioteca é a população em geral, a maioria de estudantes, donas de casa, aposentados, pessoas que frequentam todos os dias, gostam de ler jornal. Espero que você tenha gostado da nossa visita aqui à Biblioteca Municipal Centenário, que fica aqui no Espaço Cultural da URCA e o horário de visitação das 8h às 6h da tarde, de segunda a sexta-feira. Para você, um ótimo final de semana.